E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Bom, eu estou aqui no meu canal da Azubo, criei recentemente. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir. Eu queria pedir para vocês me seguirem aqui no canal da Azubo. Vou começar a fazer lives aqui diárias, lives diárias. E às sextas-feiras eu vou estar fazendo lives no YouTube. Esse vídeo é para quem está com dificuldade de criar conta na Azubo TV. Bom, para criar conta, vocês vão vir fazer aqui, ingresse agora gratuitamente. Vocês cliquem aqui, aí você coloca o seu e-mail, acabei de colocar o meu aqui, você clica em ingressar agora. Aí ele vai falar, uma conta já está usando esse endereço de e-mail, ele já está em uso. O que você faz? Você vem aqui em conectar, que é onde você já tem a sua conta, e você clica aqui em esqueceu a senha. Depois de você fazer isso, você digita o seu e-mail e é só acessar lá o seu e-mail ou a caixa de spam. É bom você verificar tudo, se não aparecer em um lugar, vai estar no outro. Aí você redefine sua senha e depois só vem aqui em conectar e digita o seu e-mail de novo e senha. Então é isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Deixa um like aí, se ajudou, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos e também me siga na AzulboTV para ver as nossas lives. Isso é tudo pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!